Mas eu vou ler o Salmo 27 com vocês. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem terei medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa presta ao Senhor e a buscarei. Aleluia, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu tempo. Pois no dia da diversidade, Ele me ocultará no Seu pavilhão. No recôndito do Seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No Seu tabernáculo, Senhor, oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodearei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai... Essa parte é muito bonita. Olha o que Jesus está falando para você agora. Buscai a minha presença. E você responde para o Senhor. Buscarei, pois, a sua presença, Senhor. Não me escondas a Tua face. Não rejeites com ir ao Teu cego. Tu és o meu auxílio. Não me recuses e nem me desampares. Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, aleluia, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho. E guia-me pela velha e da plana. Por causa dos que me espreitam. Não me deixes a vontade dos meus adversários. Pois não faço testemunhas. E os que respiram crueldade. Aleluia, Jesus, eu creio. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós cremos que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tenha bom ânimo. Tá bom? Nesse tempo de quarentena. Nesse tempo de crise econômica. Espera no Senhor. Tenha bom ânimo. E fortifique-se o Teu coração. Espera pelo Senhor. Amém? Que você seja extremamente abençoado por Jesus. Extremamente abençoado por Jesus.